A gente vai fazer o encontro de cinema negro, Brasil, África, Caribe, América Latina. E aí, esse encontro vai se transformar no nosso barracão cinematográfico. É importante que você esteja aqui. E aí, no set do Jerusa, tinha muitas pessoas, muita gente que eu conheci exatamente na porta do Odeon, durante o encontro de cinema. Então, acho que um dos presentes que eu tenho na vida é minha relação com Larissa Fulana de Talco, por exemplo. Tipo, Larissa foi para o encontro de cinema negro de um jeito muito parecido comigo. Eu lembro que eu estava na porta do Odeon depois de uma sessão, e aí eu vi uma menina, tipo, magrinha, com a mochila nas costas, na direção do Odeon, olhando para todos os lados. Aí eu falei assim, ela está procurando o encontro.